Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido muito recorrente, tem sido muito solicitado ultimamente, que é falar sobre a sexualidade no envelhecimento e a pergunta que vai nortear a nossa conversa é saber, é possível vivermos nossa sexualidade mesmo na terceira idade? Bom, falando de sexualidade, muito prazer. Meu nome é Eva, Eva Bettini, eu sou gerontóloga. Para quem não conhece ainda, a gerontologia é uma área do conhecimento que estuda todos os aspectos do envelhecimento humano, a parte social, psicológica e biológica do envelhecimento humano e, dentre essas áreas, a gente estuda também o envelhecimento. Então, o envelhecimento de todos os sistemas e também como é que acompanha a sexualidade da gente nessa questão. Então, um pouquinho também da minha apresentação, para a gente se conhecer melhor, eu fiz essa área da gerontologia e depois eu fui me especializar mais especificamente em ritmos biológicos e eu até já fiz para vocês uma conversa anterior sobre sono, porque eu sou especialista no ciclo vigília-sono. Só que quando a gente estuda os ritmos biológicos, a gente estuda os hormônios, como é que eles se expressam ao longo da vida, ao longo do dia e os hormônios da sexualidade são uma parte muito importante e a gente acaba também se especializando nisso. E, como eu falei para vocês, até um tempo atrás, era muito difícil. Quando a gente ia falar sobre esse tema para as pessoas mais velhas, ninguém queria ouvir, dizia que não interessava, que já não tinha mais nada a ver com sexualidade e tudo mais. E hoje, felizmente, nós estamos sentindo uma certa abertura. Então, a pergunta de por que estudar sexualidade no envelhecimento está sendo respondida porque as pessoas têm se interessado por esse tema, tá? Então, vamos lá. Bom, sempre que eu faço alguma apresentação, aula ou palestra, coisa desse tipo, eu sempre procuro perguntar para as pessoas se a pessoa está bem esperta, está desperta, né? E por quê? Porque os nossos neurônios têm que estar em protidão. Eu tenho aqui na tela uma neuroimagem do cérebro, das células, dos neurônios do sistema nervoso e aqui ele está mostrando um momento em que a pessoa está totalmente ligada, ou seja, que a gente chama assim que os neurônios estão sendo recrutados, tá? Então, eu vou fazer com vocês, no lugar onde vocês estiverem, um alongamentozinho. Porque o que acontece com a gente? Se vocês estiverem assim no horário depois do almoço e tudo mais, a gente vai se encostando na cadeira, vai se abaixando, vai se reclinando, daí a pouco o soninho vem, né? Então, nós vamos aprender com os gatinhos e com o cachorrinho, vamos fazer um alongamento, tá bom? Então, eu vou fazer aqui com vocês e vocês vão fazer aí na área em que vocês estiverem também. Vamos lá? Então, a primeira coisa, nós vamos levantar os nossos dois braços em cima da cabeça, bem alto, escutar aquele barulhinho todo que faz no pescoço da gente e respirar, vou tirar o óculos um pouquinho para me ajudar. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, olha, vocês ficam com o dedo, os dois polegares para fora e eu vou pedir para vocês encostarem os polegares na nuca e nós vamos puxar a nossa cabeça para o queixo encontrar o peito. Assim, a gente está alongando a nossa cervical e tirando a tensão, respirando. Voltamos lá para cima novamente e a gente vai fazer o movimento contrário. Com os dois dedos, nós vamos empurrar nosso queixo para trás, o máximo que a gente puder. Quem tem tontura, fique com os olhos abertos. Aqui a gente também está alongando essa região que a nossa glândula tireoide, ela é super importante para as mulheres principalmente. Voltando para o centro, vamos esticar os nossos dois braços ao longo do corpo, palma da mão voltada para cima, uma nova encontro das duas lá em cima e pronto, tá? Então, isso faz o que? A gente liberar essa parte do nosso, da nossa coluna, o final da nossa coluna aqui para a gente poder estar atento, tá bom? Então, aqui vocês viram gatinho, cachorrinho. Se vocês perceberem, toda hora eles estão fazendo isso, né? Eles estão alongando para poder ficar mais presentes. É isso que a gente quer de vocês, tá? Que nós estejamos todos presentes aqui. O que eu vou falar hoje? Eu dividi em duas partes, né? Um pouquinho de história da sexualidade e depois entrar exatamente no tema da nossa aula, que é a sexualidade no envelhecimento, tá bom? Vamos lá, então. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que essa palavra sexualidade sempre assusta um pouquinho. Por quê? Porque ela só vem carregada daquela função de você ter um ato sexual, né? Uma relação sexual com alguém. E, na verdade, o que nós falamos, pregamos, é que a sexualidade envolve envolve um carinho, envolve presença, ou seja, você está presente com o outro, o toque e não simplesmente o ato sexual. Ou seja, qualquer pessoa pode exercer a sua sexualidade em qualquer momento da vida, independente dela poder ter uma relação sexual com o seu parceiro, a sua parceira ou não. Então, a gente precisa se lavar um pouquinho desse preconceito, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho da história da sexualidade e para vocês entenderem um pouquinho por que esse tema ainda causa uma certa polêmica quando a gente vai falar, tem gente que não quer ouvir, tem gente que diz que a religião não permite, ou coisa desse tipo. Vocês vão ver que a religião tem realmente uma parcela bem grande de responsabilidade nesse preconceito, tá? Toda vez que a gente fala dessa palavra sexualidade, as pessoas começam a ter certa dúvida, vem o preconceito já sobre o que a pessoa vai falar e algumas pessoas demonstram vergonha e, em geral, medo. Medo de falar de si, medo de ouvir falar do outro. Então, a gente vai tentar aqui na nossa aula superar um pouquinho disso daí, já que a gente está aqui no supera, né? Bom, o maior problema de toda essa questão da sexualidade, dos preconceitos e tudo mais, recaiu sempre sobre a mulher. Então, quem entende um pouquinho de história, percebe um pouquinho, ou mesmo vocês conversando com seus parentes, as pessoas mais velhas, vão saber muito bem como é que era pesado para as mulheres viverem a sua sexualidade. Aliás, elas não viviam, elas só eram consideradas reprodutoras, né? E eu vou comentar um pouquinho com vocês como é que a medicina, o próprio Estado, ou seja, o governo que estivesse instalado naquele momento, seja ele monarquia ou depois a república ou antes disso até, se juntam com a religião para montar uma sociedade onde esse assunto interessa, ou seja, interessa e deixar sob certos tabus, sob certos mitos. E é muito importante porque hoje, se a gente fala, tem vergonha de alguma coisa, a gente tem que perguntar, mas de onde veio essa vergonha? Por que ter essa vergonha? Será que é errado mesmo? Por que a gente pede para um menino, por exemplo, mostrar seu órgão sexual quando ele tem sete, oito anos e se uma menina ficar com a perna aberta é feio, é errado, é pecado? Se você vir uma roupa íntima de um homem estendida e vir uma roupa íntima de uma mulher, você acha que é feio a dela estar. Por que será? Quando vem o preconceito na cabeça da gente, é sempre bom a gente perguntar, de onde veio? Então, eu vou colocar para vocês alguns exemplos de como que a medicina contribuiu para isso. Um exemplo mais clássico eram os atlas de anatomia, os atlas bem antigos, os primeiros atlas, eles não tinham nada referente à mulher. Então, a mulher não existia, só existia um nome para os órgãos sexuais masculinos. E quando eles queriam se referir, eles nem falavam a mulher, eles falavam o outro sexo. Então, não existia nome para, por exemplo, a vagina, os órgãos reprodutores, o útero, os próprios ovários. Então, eles sempre falavam, por exemplo, que o clitóris feminino era um pênis inacabado, que a parte interna da vagina era um pênis invertido, que os dois ovários eram testículos de outro jeito. Ou seja, eles sempre tinham uma referência para falar e nunca conseguiam explicar o que era aquilo. Nisso, a história nos mostra que nós passamos, as mulheres passaram cerca de 500 anos sendo negado a elas o prazer. Elas não tinham direito a sentir prazer. Então, quando a gente fala em medo e vergonha hoje, a gente tem que saber que nós trouxemos o nosso DNA, das nossas avós, bisavós, todo esse preconceito que foi colocado sobre as mulheres. Bem antigamente, ainda existiam, as mulheres podiam sentir prazer nas tribos mais antigas e tudo mais. E eu não sei se vocês já leram a respeito, mas houve um tempo, mais um tempo da Idade Média, em que dizia que era importante que a mulher sentisse o prazer no ato sexual para que ela tivesse, que ela concebesse. E depois, numa certa ocasião, alguém, uma pessoa da medicina comprovou, não sei que tipo de relação que ele teve, mas com uma mulher que estava em coma, uma mulher totalmente fora de consciência, e teve uma relação sexual e ela ficou grávida. Então, depois foi publicado, foi difundido, não sei se era bem publicação na época, mas foi difundido na medicina, que a pessoa não precisava, a mulher não precisava ter prazer para poder conceber, porque existia esse caso de uma concepção sem a pessoa estar consciente. já mais na época mais recente, estudando Freud, que o Freud foi uma pessoa muito importante, o pai da psicanálise e tal, assim mesmo, tem algumas coisas que ele colocou, no caso do clitóris feminino, ele dizia assim, que o clitóris é um pênis inacabado e que a mulher que só sente prazer por meio do contato com isso, era uma mulher imatura que precisava ser tratada. Então, hoje a gente sabe que o clitóris tem muito mais inervação, mais vasos, ou seja, ela tem muito mais sensibilidade, tem cerca de 15 mil inervações e o pênis masculino tem menos do que isso até. E que muitas mulheres, ao serem tocadas, elas têm muito prazer e precisam ser tocadas. Mas, nessa época, se dizia que se a pessoa sentisse prazer por meio do clitóris, ela era uma mulher imatura. E tem outro caso muito interessante, bem na época, no começo do século XX, 1902, mais ou menos, que o médico do Rio de Janeiro, só voltando um minutinho, fazendo parênteses, né, o que que acontecia? As mulheres tinham todos os filhos que vinham, né, porque o marido usava a mulher quando a ele interessava, não importava que ela já tivesse dois, três, quatro, cinco, seis filhos, ela podia ter terminado, acabado de ter um filho, normalmente vinha uma outra relação sexual e a pessoa ficava grávida novamente. Então, vocês podem ver na história, pessoas que tinham 18, 20 filhos, ou seja, a pessoa passava de cerca dos 14 anos até quase os 30, tendo um filho por ano. Quando ela não morria num desses partos, né, ela sobrevivia, assim, totalmente, uma pessoa assim, sem vida, na verdade, né. Então, esse médico, o médico do Rio de Janeiro, ele inventou um método de esterilização temporária, que é mais ou menos o precursor do DIU, né, vocês já viram falar, aquele anelzinho que põe, que impede que o espermatozoite atinja o óvulo, né. Só que ele foi execrado pela classe médica, né, e houve um processo contra ele, porque eles diziam, por isso que eu falei para vocês que a medicina, o Estado e a religião, a igreja, todos confabulam quando eles querem alguma, colocar um certo status na sociedade, né. Então, eu vou ler para vocês aqui um trecho do processo que houve contra esse médico, né. Aí ele dizia, os outros médicos, né, que dar às mulheres a liberdade de evitar a gravidez era incentivar a prostituição, era um desvio de caráter, portanto, uma ameaça à nação. E tem um outro trecho que eu não trouxe aqui, mas que diz o seguinte, um homem escolhe um ventre para dar continuidade à espécie, ou seja, a mulher se resumia a um ventre, né, para poder dar continuidade à espécie. Então, esse método aí foi super combatido, assim mesmo algumas pessoas recorriam, e outros tipos de coisas também, as mulheres recorriam para não ficar grávidas, existiam chás, existiam algumas determinadas coisas, mas qualquer coisa que era feita vinha à religião e condenava como pecado, né. Tanto que os homens, por exemplo, que tinham relação sexual fora do casamento, quando a igreja começou a dominar mesmo, né, e eles não se preocupavam, por exemplo, que o homem tinha tido uma relação com uma criança, né, mas eles condenavam o homem porque ele tinha desperdiçado o sêmen. E o sêmen era uma coisa sagrada e que só devia ser depositado, depositado era a palavra certa, inclusive, que eles colocavam, eles chamavam até de cofre, né, o órgão sexual feminino, era depositado para perpetuar a espécie. Então, a religião trazia muito isso e falava que os homens que se masturbavam iam ter certas doenças, iam ficar com problema na mão, iam ficar fracos. Então, o homem também tinha a sua perseguição, né, só que eles tinham outros meios, outras liberdades, né. Bom, então, eu coloquei assim que a religião tinha um papel muito importante, né, para as mulheres. E o que que acontecia? O que que a religião fazia? Ela associava prazer com pecado e sexo só para procriação. Isso o que que fez na nossa sociedade, nas sociedades onde a religião imperava, né, que existisse a figura da esposa e a figura da outra, né. Então, a esposa era aquela com a qual o marido se deitava para poder fazer os seus filhos e que ela ficasse e cuidasse do seu filho. A ela não interessava a ele, não interessava se ela teria prazer ou não, se ela queria ter o filho ou não, porque ele tinha os seus momentos de lazer com a outra pessoa. Normalmente, numa época da escravidão, infelizmente, eram as escravas que eram utilizadas pelos homens e tinha aquele monte de filhos fora do casamento, que aí também depois ficavam abandonados e é uma coisa bem perdida, né, infelizmente. Nessa época, o que que significava a menopausa para as mulheres, né? Veja bem, se para ela a vida dela era procriar, era ter filho e com a menopausa acabava a vida reprodutiva dela, ela passava a se sentir inútil como mulher, né? Então, isso era um marcador de velhice para as mulheres. Então, independente do momento, vamos supor que a mulher tiva, porque antigamente existiam pessoas que tinham a menopausa anteriormente, anterior a 50 anos. Se a mulher tivesse 40, 45 anos, para ela esse era o fim da vida. Então, isso foi causa de muitas depressões, muitos problemas para as mulheres. Ou seja, ela teve problema a vida toda sexualmente, quando fica na menopausa tem um problema maior ainda, porque ela não tem vida reprodutiva. Ou seja, ela é inútil para a sociedade, para o marido dela. Portanto, ela é uma pessoa velha. Aqui tem uma figurinha, assim, representando bem aquela pessoa triste, né? A pessoa que está, assim, esperando só o tempo passar, assim, né? Então, é uma figura que representa um pouco dessa, da mulher na menopausa. Mas também havia um marcador para os homens, né? O que que acontecia? Como ele era o provedor, né? Então, a virilidade dele também estava relacionada à capacidade de trabalho, à capacidade de ganhar dinheiro, né? Então, o trabalho se relacionava com dominação, com poder, né? E aí, era tudo permitido para o homem, principalmente na área da sexualidade. E o que acontecia? A aposentadoria passava a ser um marcador também, que era o fim da vida produtiva, né? A sensação de inutilidade, a mesma que se dava com as mulheres com relação ao fim da menstruação, né? O início da menopausa. E era o marcador de início da velhice para os homens também. Bom, agora que a gente aprendeu, pelo menos ficou conhecendo um pouquinho da história da sexualidade, e que a gente pode atentar para saber que os preconceitos que vão passando de geração em geração, muitas vezes não tem motivo, foram criados, né? Então, eu não falei na fala anterior, mas existe um monte de preconceito associado à menstruação também, né? Dizia que a mulher não podia lavar o cabelo, que ficava louca, que durante a menstruação não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, ou seja, era uma forma também de manter a pessoa sob certa prisão, né? Porque, imagina se a pessoa quisesse sair para trabalhar como hoje a gente trabalha, naquele tempo a menstruação já era um impeditivo, ou seja, ela era uma pessoa incapaz para poder exercer qualquer coisa fora do lar, né? Bom, então, a segunda parte do nosso encontro, da nossa conversa hoje, nós vamos falar um pouquinho, então, o que acontece com a sexualidade da gente ao longo do nosso curso de vida, tá? Eu vou colocar umas perguntas que elas vão orientar essa parte para nós, né? Então, a minha pergunta primeira é se o envelhecimento causa a diminuição da libido, se os idosos são assexuados, né? Quais são as principais queixas dos homens e as principais queixas das mulheres, tá bom? Bom, então, fica uma pergunta primeiro para vocês. O que você acha? A vontade e o prazer do sexo são perdidos com o passar dos anos? Dê uma pensadinha. Pensa no seu caso, pensa nas pessoas que você conhece. O que vocês acham? A idade é um impeditivo para a pessoa exercer, exercer ou não viver a sua vida sexual? Bom, hoje a gente já sabe que a vontade, o que é também chamado de libido, não acaba com o passar dos anos e a idade não elimina o prazer. Então, são coisas, são mitos que foram sendo colocados na cabeça das pessoas. Por que que acontecia? Como as mulheres, quando na menopausa, se sentiam inúteis, incapazes de colaborar para a sociedade, ou seja, se a função dela era dar filhos, né? E o homem, por sua vez, com aposentadoria, também era incapaz de ser produtivo, ser útil para a sociedade, ou seja, os dois entravam numa velhice, uma decadência. Então, se associava também que era o fim da vida sexual, não é? Mas hoje a gente sabe que a nossa vida sexual se transforma, mas permanece ativa durante a vida toda, tá? Deixa eu voltar aqui. O que é a transformação? Por exemplo, se a gente for falar em processo de envelhecimento, a gente não chega num momento que a gente precisa usar óculos, precisa, de repente, usar um aparelho auditivo, precisa de um dispositivo para se locomover corretamente, a gente tem outras coisas, sei lá, nossa pele, não há transformações, então sexualmente também. E o que a gente faz? Por exemplo, se você não enxerga muito bem e você precisa usar um óculos, você não vai usar um óculos, né? Ou seja, a sua vida não se limita por causa de alguma impossibilidade que você venha enfrentar. Por isso que a gente sempre fala, realmente a vida sexual da gente se transforma, mas ela permanece ativa durante a vida toda. Mas a gente percebe o seguinte, os homens, principalmente, têm muitas queixas nessa área, né? E uma das queixas que a gente mais ouve é sobre a... Antigamente chamava impotência sexual, hoje se chama disfunção erétil. Por que a gente eliminou o termo impotência, né? Porque dava justamente essa aqui, perda do poder, né? Impotência, se é impotente você não tem poder. Então, o que não é, na verdade, é uma disfunção erétil, ou seja, uma dificuldade que o homem tem, que pode vir a ter, não é que todo homem tem, no envelhecimento, que pode também ocorrer em outras idades, de manter o pênis ereto para poder concluir uma relação sexual, né? E outra coisa também, que é outra queixa que acompanha muito os homens, seria que eles demoram mais para responder ao estímulo. Então, por exemplo, se ele vê a pessoa que ele gosta, ou vê qualquer cena, qualquer coisa, em outros tempos, em tempos anteriores, ele logo ficava estimulado, né? E também, aí quando ele tem um estímulo que ele consegue ficar com o pênis ereto, por exemplo, o tempo de permanência com o pênis ereto diminui também com a idade. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês são coisas, não são patologias, mas são coisas que fazem parte do processo do envelhecimento e pelo qual todos nós vamos passar. Por quê? Como eu falei para vocês no começo, a gente estuda um pouco sobre os ritmos biológicos e estuda sobre a função dos hormônios, né? Então, as mulheres deixam de produzir ou pelo menos reduzem a produção dos hormônios femininos, né? A gente também tem o hormônio masculino, a mulher também tem o testosterona e o homem também, a produção da testosterona diminui com o passado da idade, do tempo, né? Só que a disfunção erétil, os urologistas dizem que 70% dos casos são de origem psicológica, então, e outros 30% somente são de causas orgânicas. Só que os homens, em geral, hoje já está mudando um pouquinho esse preconceito, mas os homens, em geral, não procuravam ajuda, né? Então, simplesmente eles paravam, diziam que não tinha interesse na mulher, né? Que não tinha mais interesse em sexo, mas, na verdade, eles estavam com essa disfunção erétil, né? Por que a gente coloca que 70% são casos de origem psicológica? Porque, realmente, os homens que foram procurar ajuda, 70% deles não tinham nenhuma dessas causas orgânicas que eu coloco aqui. São pessoas que apresentam hipertensão arterial, diabetes, que fazem uso do alcoolismo como uma... São... Tem dependência alcoólica, vamos dizer assim. Também os que fumam muito, né? Aquele tabagista que fumou a vida toda. E também alguns medicamentos, principalmente os antidepressivos, também provocam essa disfunção erétil, né? Por que eu falo dessas causas orgânicas aí? Porque qualquer coisa que tenha a ver com a circulação sanguínea, né? Porque, para uma pessoa, para um homem ter uma relação sexual, ele tem que ter a funcionalidade da corrente sanguínea, da circulação sanguínea funcionando muito bem, tá? Então, os casos que são de origem psicológica, a própria pessoa teria que se identificar nela, o casal, se for um casal, né? Ou seja, qualquer tipo de parceiro, aqui nós não estamos referindo a casal de qualquer gênero, né? É teriam que conversar e um ajudar o outro. Mas o que acontece é que o homem esconde, né? E a mulher também finge que não vê, né? Mas... E eu estou falando também dessas causas orgânicas, da hipertensão, ou seja, pressão alta, diabetes, alcoolismo e tudo mais, são coisas quando a pessoa não controla, porque uma hipertensão arterial controlada não chega a ter nenhum problema. O diabetes controlado com alimentação, ou por meio de medicamento, seja da insulina e tudo mais, também não provocam esse problema da disfunção erétil, tá? Então, atenção, gente. Ou procurem o médico, né? O seriologista para procurar a causa, ou pensem bem. Se vocês não têm nenhuma dessas causas orgânicas, se não é da sua cabeça, da sua cabeça que acha que você está velho, que a sua mulher está velha, que ela não está mais atraente, que você não está mais atraente, e na verdade é uma questão de ser... de superar esses preconceitos, né? Eu trouxe aqui um gráfico que mostra como é que se dá da excitação até o final de uma relação sexual, né? Então, tem um período, esse período que está aqui numa cor assim, um lazo escuro, meio roxo, né? Que é a parte do desejo, né? Então, você tem algum estímulo, vê a pessoa, o hormônio testosterona se pronuncia de alguma forma, então, isso vai levar você a ter um desejo, né? E aí você vai ficar excitado, né? Essa excitação é aquele momento em que eu falei para vocês que o homem tem dificuldade de responder a esse estímulo, né? Ou seja, de ficar com o pênis ereto, né? Ao momento em que ele consegue, e aí tem o orgasmo, essa parte em vermelho aí, né? Que é a parte que você vai subindo o desejo, você tem a relação sexual e desce um pouquinho, fica naquela situação de tranquilidade, de relaxamento e tudo mais. Nessa partezinha que está em azul, que é da excitação, é que quando as pessoas, o casal que percebe que já o homem está tendo mais dificuldade de chegar nesse momento, e depois que chega, tem mais dificuldade de manter esse momento, o casal tem que se unir nesse momento e fazer a relação sexual um pouquinho nesse instante em que isso acontece. Depois dessa relação, tem um período ali, que é um outro, um azul meio verde que tem ali, chamado de período refratário. O que é período refratário? É quando o homem termina a relação sexual, e a mulher também, né? e está pronto para uma próxima, né? Então, quando a gente é jovem, tanto o homem quanto a mulher, esse período refratário, ele pode ser de alguns minutos, né? Então, depois de ter uma relação sexual, as pessoas estão prontas, principalmente o homem, que do homem é que exige um maior esforço, lógico, né? Ele que tem que, aquela parte que eu falei para vocês da circulação sanguínea, está bem ativada e tudo mais, para poder chegar ao final da relação sexual. E quando a gente vai ficando mais velho, os homens, né? Principalmente, esse período refratário é maior. Então, nem sempre a pessoa consegue uma segunda relação sexual numa mesma noite, por exemplo. Mas isso faz parte do processo. Então, não é de se esperar que você tenha um desempenho de quando você tinha toda sua testosterona funcionando da mesma forma e sua circulação sanguínea toda. Então, como eu falei para vocês, é uma transformação que pressupõe uma adaptação e não você se entregar dizendo que já não é mais capaz. Então, só reforçando, né? Essas mudanças requerem uma adaptação e se os parceiros tiverem relações sexuais logo que o homem atinge a ereção, o ciclo se completa de maneira prazerosa para as duas pessoas. Então, como eu falei para vocês, assim como a gente se adapta a uma série de outras coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, ao longo do nosso envelhecimento, a sexualidade também depende da nossa criatividade, da parceria entre os dois parceiros. Bom, vou entrar agora aqui na parte que fala sobre as queixas das mulheres. Bom, a principal queixa quando a gente conversa com as pessoas, quais são as dificuldades para ela conter uma vida sexual em atividade durante toda a sua vida, é a dor durante a relação sexual. Então, é provocada por um ressecamento da área da vagina da mulher e isso é um problema seríssimo porque, às vezes, o homem não compreende e força uma situação. Às vezes, a pessoa tem certo sangramento, tem inflamação nessa área. tem mulheres até que têm um problema para poder fazer aquele exame papanicolau, que tem que colocar aquele tubo lá na pessoa e a pessoa não consegue, tem que ir embora, tem que passar um medicamento, voltar num outro dia. Mas isso tudo é uma questão também da adaptação, como eu falei, com relação aos homens. É uma questão hormonal. Então, a gente para de produzir ou reduz a produção do hormônio feminino na menopausa e tem mulher que não para, tem mulher que não tem, não entra nessa questão da secura vaginal. Mas, se a pessoa entrar, realmente, ela precisa conversar com o parceiro, lógico, precisa consultar o seu médico para poder utilizar algum creme, alguma coisa para poder ajudar nesse momento. Outra coisa também que a gente ouve bastante, a mulher fala assim que eu estou, sei lá, estou gorda, estou feia, meu cabelo não é tão bonito assim, ou então achar isso exatamente do parceiro. Mas, como eu falei para vocês, tudo é uma questão de a gente se modernizar, porque, no tempo das nossas avós, vamos dizer assim, isso era esperado, era compreendido, era aceito por todo mundo. Então, uma pessoa que tinha mais, sei lá, 10, 15 filhos, ela realmente chegava na idade da velhice com problemas físicos bem grandes, mas também tinha problema da dentição, tem uma série de coisas. Hoje, já não é mais desculpa, então, uma pessoa mais velha tem que cuidar, tem que cuidar da sua dentição, tem que cuidar dos seus cabelos, tem que se cuidar em ter questão de roupa, de banho, porque existem até pessoas que relaxam um pouquinho nessa questão, então, a gente precisa tomar esse cuidado. Se sentir atraente é a questão só de gostar da pessoa, não é? Então, lógico, ninguém vai ficar eternamente um ator de cinema, nenhuma atriz de cinema, a gente vai passar a nossa vida e vai seguindo, o parceiro também vai seguindo na mesma linha. E, por último, que as mulheres se queixam bastante, que elas não têm vontade mais de sexo e quando elas vão com o marido que é o marido ou parceiro, o que seja, fazer sexo, elas demoram muito para se excitar e também elas relacionam muito, está muito na cabeça delas o prazer relacionado com o pecado. Então, é até triste, porque a pessoa passou a vida toda sendo reprimida, então, quando ela ficar mais velha, se ela demonstrar que ela está com vontade ou se ela demonstrar prazer na relação sexual, o marido pode achar que ela é uma pecadora, que ela está assistindo alguma coisa, está vendo alguma coisa, está lendo algum livro, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado porque é uma coisa que a gente tem que superar, tá? Prazer não está relacionado a pecado, diga qualquer religião que quiser dizer. Você tem que saber que é uma parte da sua vida que você precisa vivenciar, faz parte da nossa saúde. Aliás, eu não falei no começo, mas se não fosse a sexualidade nem eu estaria aqui falando para vocês e nem vocês aí me ouvindo, concorda? que é a parte da sexualidade que permitiu a perpetuação da nossa espécie. Bom, eu já falei um pouquinho sobre isso antes de passar para esse slide, mas sobre a secura vaginal, existem vários cremes que são localmente utilizados, usados. Aqui eu não posso, lógico, falar para vocês nomes de indicação, de remédio, coisa desse tipo, mais uma consulta ao ginecologista nesse sentido. A mulher tem uma vantagem, porque a mulher vai todo ano quase no ginecologista e se ela conseguir conversar sobre isso, seria interessante colocar para ele que você está com uma secura vaginal, que você tem dor na relação sexual e o médico está super preparado para isso, não precisa ter vergonha de falar isso para o médico, mas existem vários cremes, existem cremes inclusive vendidos em farmácia que não precisam de prescrição médica, são cremes locais que não têm efeito residual. Agora, também, você pode estar precisando de uma reposição hormonal, terapia de reposição hormonal. E a gente sempre fala, por exemplo, se a pessoa tem aqueles calores da menopausa, se ela tem irritação, se ela tem mau humor, cabelo, pele, unhas e tudo mais, normalmente, uma reposição hormonal vai ultrapassar, a pessoa vai conseguir passar por esses problemas. Então, a pessoa sempre tem que ver, porque as pessoas têm um pouquinho de receio por causa da questão de câncer do colo de útero, principalmente, câncer de mama, câncer do colo de útero, mas as reposições hormonais que estão sendo feitas hoje já estão mais adequadas, a dosagem de hormônios já estão mais adequadas, então, se a pessoa também fizer o acompanhamento sempre, não vai ter, não tem esse problema, lógico, sempre com acompanhamento e indicação do médico, mas com a reposição hormonal, normalmente, aumenta a libido da mulher, melhora um pouquinho o seu cabelo, sua pele, suas unhas, o seu humor, e isso vai colaborar e muito para a vida sexual dela ser realizada com uma certa melhora, melhora não, quase que uma perfeição, então, eu sempre falo para as pessoas que toda a idade tem a sua beleza, então, ninguém vai ser eternamente jovem, nem eternamente bonito, bonito nos padrões que a sociedade impõe para nós, mas toda a idade tem a sua beleza, e naquela parte que eu falei de pecado, ser relacionado com o prazer, foi inventado, como eu falei para vocês, da história, então, cabe a você eliminar isso, essa crença da sua cabeça. Bom, agora a gente vai caminhar um pouquinho para o fim do nosso encontro, mas antes, eu sei que a gente vai falando, a voz vai ficando macia, às vezes é depois do almoço, calor, tudo colabora para a gente entrar num relaxamentozinho e às vezes perder um pouquinho da atenção, então nós vamos fazer de novo aquele relaxamento que eu falei para vocês, mas rapidinho, só para a gente esticar os braços na altura do ombro, os dois braços, levantar a palma da mão para cima, encontrar as duas mãos lá em cima, cruzar os dedos e subir, ficar grande, respirar, respirar, isso, só isso, para a gente dar um up, como diz o pessoal. Bom, além de todas essas questões da gente mesmo mudar a nossa crença, mudar os nossos hábitos, conversar, de repente, consultar o urologista, o ginecologista, existem alguns fármacos que estão em uso e outros que estão em teste, o primeiro e mais famoso, vocês já conhecem, o famoso comprimentinho azul da Pfizer, que foi em 1998, o princípio ativo dele se chama, se chama, é denominado Sildenafil, e, não sei se vocês sabem, mas é uma curiosidade, a história, que era um medicamento, os cientistas ingleses estavam trabalhando para criar um medicamento que eliminasse a dor da angina, vocês já ouviram falar de angina, né? Então, o que acontece? As veias do coração da pessoa, elas ficam com o calibre mais fino, mais fechado, e o sangue, quando tenta passar, provoca uma dor, assim, terrível, e esses cientistas estavam buscando um medicamento para ajudar, nesse sentido, da dor da angina, e eles fizeram um teste com mais de mil, mil pessoas, né? Mais, o que acontecia? As pessoas, quando voltavam para o laboratório, diziam assim, ah, a dor continuou, mas o meu desempenho sexual aumentou e muito, isso falado pelos homens, né? E aí, acendeu uma luzinha, né? Poxa, será que é? E aí, o que eles perceberam? Na verdade, que esse Sildenafil nada mais faz do que aumenta, facilita a circulação sanguínea, que é como eu falei para vocês quando eu falei da hipertensão, do diabetes e tudo mais, é que qualquer coisa que prejudique a circulação sanguínea também vai prejudicar a função sexual masculina, né? Então, eles perceberam isso hoje, é o mais de seis bilhões, acho que, de dólares são faturados ao ano com a venda desse medicamento, né? E aí, o que aconteceu? Com isso, com essa liberação, vamos dizer assim, da sexualidade masculina, foram criados também muitos mitos, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado porque a gente vai falando, vai acreditando, né? Então, tem mito que diz, primeiro, que o Viagra excita o homem e não é verdade, ele favorece a circulação sanguínea, então, o homem precisa da excitação, precisa de um estímulo e aí, o Viagra ajuda no sentido de, lembra daquele gráfico que eu mostrei para vocês da excitação? Ele ajuda naquela fase, né? Da pessoa ficar excitado e de manter o pênis ereto por mais tempo porque ele facilita a circulação sanguínea. Então, o mito que o Viagra provoca a excitação não é verdade, tá? é mito mesmo, né? E outra coisa também, aí que aconteceu, muitos homens começaram a ter algumas relações sexuais extraconjugais, né? E isso também incomodou algumas famílias. Também há muitos casos de que as próprias esposas e os maridos utilizam o Viagra, melhorou a relação deles, então, isso quase não se fala, né? Mas ele ajudou muitos casais, né? Então, isso é uma verdade. O fato deles, de um homem ter relação extraconjugal, aí, dizem, né? O pessoal que era contra o uso do medicamento dizia que aí eles estavam tendo relações sexuais com pessoas que tinham AIDS, né? Eles passaram a contrair AIDS e, por sua vez, trazer AIDS para suas esposas e aumentou o número de AIDS em pessoas acima de 50, 60 anos, como nunca tinha sido acontecido antes, né? Mas aí, eu gosto de frisar isso aí, não é o comprimido que é o culpado, é a falta de cuidado da pessoa, né? Do homem de achar que não precisa, porque a camisinha, o preservativo, não é para evitar a gravidez. Então, é para evitar as doenças sexualmente transmissíveis também. Nessa idade, como já não tem mais o risco da gravidez, o objetivo, a finalidade do preservativo é evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Então, não é o comprimido que fez, favoreceu isso. Na verdade, é o comportamento de risco desses homens que foram ter relação com outras pessoas e trouxeram para suas esposas. E existem histórias muito tristes, gente, na época da graduação em gerontologia, nós fizemos um trabalho com mulheres que contraíram AIDS por meio das relações sexuais com os maridos já na fase da velhice. E é bem triste porque que acontece com toda essa crença que a gente tem lá na nossa sociedade que não pode se encostar na pessoa, que você também vai pegar AIDS. Então, primeira coisa, a mulher declarar na família que estava com AIDS, reconhecer na família que estava com AIDS. Isso foi um choque muito grande para essas mulheres que a gente entrevistou. E aí, o que aconteceu? Elas eram avós e as filhas e filhos não deixavam mais os filhos, os netos que seriam delas se relacionarem com elas. Então, a saída delas foi para algumas casas. Existem algumas casas que acolhem pessoas da terceira idade com AIDS e simplesmente elas eram relegadas, foram relegadas, estão relegadas ao esquecimento. Como era bem antigamente, quando dizia que as mulheres na menstruação ficavam loucas, por exemplo, eram colocadas no manicômio, era simplesmente a TPM e a família não ia mais olhar, não ia mais visitar. Então, hoje em dia aconteceu isso. Mas, então, a gente não pode criminalizar o medicamento porque ele veio para resolver uma questão que existia, mesmo social, mas sim as pessoas que fazem uso dele indevidamente. mesmo os jovens também que apelam para ele não tendo necessidade, precisam tomar cuidado. Há uma coisa também que o pessoal fala muito que ele provoca um infarto, mas ele em si não provoca, mas se a pessoa tiver problema cardíaco, como ele favorece a circulação sanguínea e o homem também está na relação sexual, está num momento de excitação, ou seja, todo o sistema nervoso dele está ligado com essa questão, com esse momento, realmente, se ele tiver uma predisposição, isso é um facilitador, mas não é o comprimido em si que provoca. Mas as mulheres também vão ter a sua vez. Existe um medicamento, eu não coloquei aqui, mas o princípio ativo desse Viagra, entre aspas, feminino, é chamado Tefina e ele está em testes no Canadá. Não sei exatamente em que ponto dos testes ele se encontra no momento, mas ele vai ser muito simples, ele vem em forma de spray e ele contém testosterona, que é o hormônio sexual masculino, que a mulher também tem, mas ela deixa de produzir ou reduz a produção com a idade. Então, como a camada interna das nossas narinas tem muitos vasos, ele entra na circulação sanguínea no ato e ele já estimula o apetite sexual e aumenta o prazer. Já está em testes e isso já está comprovado. Então, vai ser até um avanço em relação ao Viagra porque ele não precisa ser ingerido, não tem um problema de estômago ou coisa desse tipo na hora que você ingere um comprimido e as mulheres poderão fazer uso desse Tefina, não sei como que vai ser o nome comercial também, não sei qual é o laboratório que vai colocar no mercado, mas vai ser também uma liberação para todas essas mulheres que gostariam e que talvez por crença ou por qualquer outro motivo se acham que não tem mais prazer, que não conseguem mais ter relação sexual, conciliar com o marido, com o desejo do marido. Bom, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria falar para vocês o seguinte que é importante também nessa área, que principalmente as mulheres devido a múltiplos partos tem uma parede abaixo aqui na parte perineal que se chama assoalho pélvico, você já devem ter ouvido falar. Ela é composta de muitos músculos e ela segura o nosso aparelho urinário, com o tempo essa parede vai se relaxando, por exemplo, se a pessoa teve muitos partes normais também favorece que ela desça e aí o que pode provocar? Não é que provoca, pode provocar um escape de urina. Então, também é uma das queixas que eu até não falei para vocês lá, que muitas mulheres ficam inseguras, principalmente a mulher que não tem uma relação com o marido, por exemplo, com o qual ela possa falar, mas ela tem parceiros eventuais, sei lá, vai a um baile, namora um pouco e tal, porque a mulher tem um escape involuntário de urina. Às vezes é só na hora de uma tosse ou de um espirro, por exemplo, ou de uma corrida, mas às vezes tem outras não, que é só o fato da pessoa estar numa cadeira levantar, ela já tem um escape de urina e aí isso provoca um certo odor, porque a urina tem um cheiro característico e isso às vezes impede a mulher de ir para um relacionamento. Então, se a gente conseguir aprender a trabalhar o nosso assoalho pélvico em qualquer idade, não precisa ter, já estar na menopausa ou coisa desse tipo, ao longo da nossa vida, se a gente conseguisse sempre pensar nisso daí, o que a gente estaria fortalecendo, está, quando a gente faz, está fortalecendo essa musculatura, portanto, a gente está deixando a nossa bexiga suspensa, não tem a questão da necessidade urgente de urinar, por exemplo, que acontece muito com as pessoas, também dá uma certa insegurança, e não tem o escape. É lógico que existem pessoas que, mesmo com tudo isso, se tiveram múltiplos partos, ela precisa recorrer a uma cirurgia, mas como eu falei para vocês, nada dessas coisas deve ser impedimento para você achar que a sua vida sexual está terminada. Eu coloquei aqui a sequência dos exercícios, no slide ficou um pouquinho carregado, porque eu quis colocar tudo num só, mas eu vou falando aos poucos aqui. Esses músculos também são chamados músculos de Kegel, que é o médico, Arnold Kegel, que descobriu isso daí, que existiam os músculos que estavam abaixo da bexiga, que é o assoalho pélvico, que eles ajudavam tanto a mulher a ter prazer, quanto a não ter o problema de incontinência urinária ou fecal. Então, o que é recomendado que a gente faça? E isso serve para os homens também. Então, vocês aí, onde vocês estiverem, se vocês quiserem fazer um teste, uma brincadeira, depois disso, vamos todo mundo fazer um exercício para fortalecer a nossa região do assoalho pélvico. Primeiro, tem que ser com a bexiga vazia, porque se você faz isso com a bexiga cheia, é a mesma coisa que se você, imagina um balão de aniversário, que você colocar ele cheio de água, por exemplo, e você começar a apetar, ele vai ficar mais flácido ainda. Então, tem que tomar esse cuidado. com a bexiga vazia, de preferência com as mãos no abdômen, porque se a gente não colocar a mão embaixo, aqui na parte baixa da nossa barriga, a gente pode, ao invés de estar contraindo a parte interna, estar contraindo o abdômen. E não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente contraia a parte baixa mesmo do períneo. Então, o que a gente faz? A gente contrai por alguns segundos como se a gente estivesse segurando o xixi. então contrai tanto a parte da vagina quanto a parte do ânus. A gente pode fazer isso em qualquer lugar. Ao contraindo, a gente segura alguns segundos, conta até 10, por exemplo, e relaxa. Depois volta a contrair umas 10 vezes mais ou menos por dia são suficientes para que a gente possa ter um resultado em alguns meses. Outro exercício que a gente pode fazer também para essa parte desses músculos é ficar deitado com as pernas flexionadas e levantar o bumbum, levantar o quadril e aí, quando tiver levantado, também fazer essa contração do ânus e da vagina, no caso do homem, o ânus e daquele canal entre o pênis e o ânus, naquela partezinha que une os dois. Então, levanta o quadril e permanece por um tempo contraindo. Isso, se a gente incorporar isso na rotina diária, ela pode evitar incontinência urinária fecal e ajuda bastante no relacionamento sexual. Por quê? Porque a gente passa a pensar o que acontece. É que aqui hoje a gente não tem tempo nem espaço para isso, mas quando a gente faz essa oficina presencialmente, a gente faz uns exercícios com música de consciência corporal, principalmente feminina, de se tocar, de se sentir, porque a gente ignora essa parte do nosso corpo, infelizmente, nós mulheres. Bom, eu estou disponível para vocês a qualquer momento para perguntas, então até coloquei aqui no slide, está aberta a temporada de perguntas, tá? E o que vocês podem fazer? aí nos locais de vocês com os coordenadores, vocês podem mandar as perguntas que quiserem e não precisa se identificar, tá? Pode mandar as questões que eu vou responder depois pelo canal do Supera ou por algum meio que me for permitido, que me for não permitido, que me for solicitado, né? E eu, um lembrete de que não há pergunta proibida, então podem colocar quaisquer questões que vocês tiverem que eu estarei disponível para responder. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, contando um pouquinho dessa história, tirando um pouquinho desse preconceito, contando um pouquinho sobre o Viagra, sobre o Tefina, que virá logo, logo para as mulheres também, tá? Então, termino dizendo novamente aquela frase que toda idade tem a sua beleza e agradeço bastante a vocês e espero que a gente possa se encontrar numa próxima ocasião. Muito obrigada e um bom dia, bom fim de dia para vocês e muito obrigada, foi um prazer muito grande, tá? Música Música Música